Nós vamos convocar o Congresso, provavelmente para terça, mas é bom desde logo dizer que a partir de terça-feira nós já temos um novo veto a apreciar, de acordo com a regra dos 30 dias. Então nós temos que apreciar o veto, votar a LDO e até o final do ano votarmos o orçamento de 2015. O senador Juca, ontem, aprovou o parecer preliminar do orçamento, mas ele acredita que talvez não dê tempo até o dia 22 e está sugerindo uma autoconvocação do Congresso de 23 de dezembro a 31 de janeiro. Isso nunca acontece, não é presidente? Eu não vejo necessidade de autoconvocação. Eu acho sim que nós estamos evoluindo para fazermos um acordo em torno da aprovação do orçamento de 2015. Eu sinceramente espero que isso aconteça. Até o encerramento do... Mas o trabalho é ruim para a presidente Dilma começar um novo mandato sem orçamento? Não, eu acho que é dever do parlamento votar o orçamento, a lei de meios é talvez a principal do parlamento, mas do ponto de vista do governo não. Talvez o governo até prefira começar o ano sem orçamento. Por quê? Porque nós vamos ter um ano provavelmente difícil de ajuste fiscal e talvez não ter orçamento ajude. É por isso que nós devemos fazer um esforço para aprová-lo.